E aí Vixe o Aragun aí um pouquinho, dá um espaço Agora eu vou Não velho, eu vou dar um jeito de roubar, velho Nossa, mano Uma corrida de viado, velho Agora Henrique, Henrique, agora, agora hein galera Vamos lá galera, só tô aqui, não tô fazendo nada Não tô fazendo nada, 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 nada Agora é nós, é nós, é nós Passei, passei, passei Pegou Passei Pão, caramba, velho Peguei, rapaz Foi mal, foi mal Eu tava fazendo outra coisa, tive que, esqueci de botar Pra gravar a corrida antes de começar Mas agora eu tô gravando, ah, bati aqui Tá gravando, hein Eu gravo, eu gravo, é, as corridas Quase que eu tô com a ideia aí Bacaninha pra jogar depois É que eu vou dar muito Tu vai me rodar, cara? Vou rodar todo mundo agora Ok, cara Que ódio no coração, cara Tira esse, 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 esse Esse desamor, cara Vamos espalhar o amor Cara, eu já começo Sendo rodado pelo outro Tira no meio da pista Tô rodado sozinho aqui, mano Nossa, mano, na moral Eita 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 Esse foi bom Esse aí Mano, calma, tá tudo surto Ó, cara, ó Tem que ir reta aqui, tá? Tem que ir reta aqui, tá? Tem que ir reta aqui, tá? Tem que ir reta aqui Ah, tá aí, na moral Quem é que tá na cabeça? Quem é que é o primeiro aí? Eita, caramba Por que é que tá explodindo O negócio aqui, bicho Bando de vacilão, velho Eu não, mano Eu nem encostei no negócio Como é que o negócio explodiu Do meu lado, bicho Bando de Cara de rabo Vocês aí, mano Nossa senhora É um all ride É um all ride Nossa, é um all ride Eita, caramba Nossa, calma, calma É um all ride Ah, mano, olha que carro na frente, mano Mano, sai da frente, galera Opa, é pra cá, é Opa, é pra entrar Ô, seu, ô, galera Nossa senhora, velho Pô, é tudo bruto aqui Não pede nem pra passar Vai enfiando o carro dentro do meu, mano Isso aqui é corrida fantasma, não Que isso? Eu não sei Me entendi Eu tô parado no meio Sai da frente, sai da frente Sai da frente Nossa, velho Calma, mano Relaxa Agostinho, passa no meio do container, tá? Ah, no meio do container Que eu tenho que passar? É, uma roupinha no canto do container, né Se você vai pra... É, tem uma roupinha no... Não, eu sei Mas é no canto esquerdo, né Tentei passar pelo canto direito O menor lado É o canto esquerdo Sai da frente, gente Ah, opa Quem é que eu consigo passar? Ah, o PJ Só falta Não Eita, que eu mandei o Giovanni agora pra longe O Giovanni deve ter ficado com raiva de mim Sai, Vitor Andrade Como vai você, meu brother? É fácil mesmo Pô, é, ô, Henrique Já passou aí, Henrique? Puta, tô com a droga É um viadão, mano, na moral Nossa, velho O cara tá trolando aqui Eu tenho que passar pela direita ou pela esquerda do container? Pela direita Não, o cara tá trolando aqui, mano Tem uma, tem que pegar o carro lá no meio Nossa, eu passei Passei, galera Calma, calma, calma E agora? Passou entre aspas, né? Pô, povo, dá um passeinho Eu vou embrasado Como é? Pô, porra aí Tem uns caras filhos da puta aqui Nossa, o tio vai se ver Não, mano Tô aqui pra zoar, velho Eu tô aqui a bateria do Laracaba Eu não consegui, eu não tava É por causa do que o Thiago tá pro farol? É isso mesmo? É isso mesmo? Esse é o meu emblema que publiquei Beleza, Henrique Zayden Já olho lá, já olho lá Já olho lá, já olho lá Calma aí Fazer uma série de vídeos com essas live streams Oh, explodiu lá E não fui eu, velho Não fui eu Nossa senhora, cara Nossa senhora, cara Thiago, você passou? Ah, eu passei não Eu cheguei lá, mas eu não passei, tá ligado? Não, velho Eu tô... O Ergon vai falar desse jogo Acho que ele explodiu o meu zentorno, né? Fizade de merda aí O zentorno Calma a boca Zentorno de sua mãe Não, na moral Bora dar rejeitinho pra porra E botar uma coisa melhor Vou passar agora, mano É questão de honor É, é Casting of honor, velho Aquele jogo Casting of honor Consegui! Ah, velho Na moral, mano Olha os caras trollando, velho Nossa, velho Que vacilo, mano Ô Thiago, tem uns caras no meio da rampa aqui, mano Percebi Eu vou ficar no meio da rampa Eu vou ficar no meio da rampa, velho Na moral Percebi que tem uns caras no meio da rampa, tá ligado? Eu consegui, mano Na moral, velho Como é que faz essa porra, Ergon? Eu cheguei lá em cima, Ergon Eu cheguei lá em cima Mas eu não consegui passar, não Porque eu... Não, eu consegui passar Tem uns caras no meio da rampa Você vai virar o carro Vai subir no negócio Tu dá um Double High High Burge lá e sobe Mas... Passei... High High Burge É Passei perto ali, mano Ah, bota... Mas por que tu não pôr GTA... Não sei, cara Não tenho fé Desculpa, palavrão Desculpa, desculpa Não pôr GTA porque senão você ia roubar Cara, não é GTA sem palavrão Juro que eu tentei trollar ali Juro que eu tentei trollar ali Juro que eu tentei trollar ali Nossa, essa pé, na moral Ah, mano, vai se lascar, mano Pô, velho Calma aí, calma aí Calma aí Eu errei, mano Tá Nossa, Thiago Vai se perder, mano Valeu, ele ainda me colocou na linha, velho Puta que pariu, mano Passei 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 Olha pra frente e manda os em torno Comodule Ah, tem um cara me massageando aqui Ah.. olha os cara na frente da rampa Abi Ah, olha os cara estado em torno vermelho Eh, henri Não tem um cara de tonelo vermelho Ah, velho. Explode o carro, mano. O carro não quer nem explodir, cara. Que sacanagem. Ô, Henrique, tu botou duas voltas, velho. É. Vocês vão roubar essa merda, não? Não. Não dá pra sair do carro? Ah, o Henrique botou essa merda aí, velho. Passei de novo. Ô, Thiago, eu juro, eu vou botar uma coisa normal, velho. Não, normal não. Tem que ser padrão. Tem que ser assim, mano. Tem que ser assim, o negócio é... Mas o negócio é que eu não dou um passo, mano. Mas tem que ser assim. Sabe, Vitor Ribeiro! Dá respawn, meu. Que dificuldade. Nossa, sai, Thiago. Mano, pô, mano. Vai ser... Mano, na moral, tu é muito bindão, velho. Mano, tem que ir reto, meu. Não tem que ficar um padrão do inimigo. Eu tava indo mal embrasado e o Thiago desbrotou do nada, velho. Não, eu quero ver o Henrique fazer essa merda. Como que faz, TJ? Como é que faz, TJ? Isso aí. Puta, que pariu, eu consegui! Não! Otário! Cheguei no meu right feedback aqui, velho. Ah, é pela direita, seus animais de teta, tudinho. Mano, tem uma rampa, tem uma rampinha. Eu sei, mano. Eu tô passando pela esquerda, velho. É pela direita aqui, ó. Pela direita. Então, como ele está assim? Então... Oh, meu Deus. É tão perto, velho. É aqui, ó. É na rampinha, velho. Ah, é por essa mesmo. Eu tô certo, então. Putz, é para o teu lado. É, então. Tem que ir. É errado, velho. Oh, Max! Essa corrida sinistra deve ser mesmo. Nossa, Thiago. O cara deve ter se irritado comigo. Eu vou te matar, velho. Foi tu, foi. Eu vou te matar, velho. Foi tu, foi, era. Eu vou te matar. Olha a minha idade de abalto. É mesmo, é? É mesmo? Opa, assim não. Nossa, nossa. Se fosse show de pirueta, eu ganhava isso aqui, velho. Hum, que delícia. Que delícia, cara. O cara passou bonito agora por cima de mim, velho. Na moral. É, na moral. Ai, que delícia, cara. Nossa, Thiago. Para que você tem essa puta, mano. Quem foi esse entity? Quem foi esse entity agora? Tu tá de quem, Eragon? Tá de que carro? Tô dizendo torto. Tô dizendo torto? Aham. Cara, o carro tem que ir lá. Que bundão, mano. Ainda passou, mano. Que bundão, bicho. Toma, meu brother. Foi mal. Eu te atrapalhei de verdade agora. Opa! Não, não, não. Opa! Não, não. Thiago, eu vou te matar. Eu vou matar esse moleque. Não. Oi, Eragon. Você era o meu, mano. Putz, mano. Eu nunca avisou quando eu te contigo no GTA. Bora fazer o mesmo com o Thiago. Bora, velho. Eu não tô conseguindo acertar, mano. Eu tô batendo no cantinho ali do negócio, velho. Isso é ruim, né? Ô, Thiago. Você tem que bater naquele primeiro container que vem na esquerda. Não que tá de direto. Bate no container. Ah, eu bato no container. Vou com tudo. Não ligo pra nada. Bato com o container e vou com tudo. É, nesse primeiro container da esquerda aí, ó. Não, velho. Assim, tem que bater, né? Tá, tá. Tem que bater, né? Andando, né? Continua andando, né? Tem que bater em velocidade, velho. Não, mas tem que ser rápido, porque tem um One Ride. Eu tô fazendo toda... Eu sei, pô. Mas eu tô... Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu ver com tudo aqui. É, com você na pista é meio difícil, né? Mano, bati no container. Bati no outro e fiquei, mano. Não é assim, não, velho. Mas não tem que ter um... Tem que ter uma raspada. Só pra você ficar... Os caras, os caras, tá mordido comigo, velho. E aí, na hora do One Ride, eu boto o analógico pra... Ô, Thiago, vai se ferrar, velho. Não precisa mexer, mano. É só o Thiago. É só o Thiago. É só o Thiago. É só o Thiago, mano. É só o Thiago. É só o Thiago, mano. O que foi, velho? O nome do grupo vai ser o Thiago Cheiro Orégano. Na moral. Não. Eu vou botar o Thiago Cheiro Orégano, mano. Calma, calma. Agora tem que ter uma cheira. Não, o Thiago Cheiro Orégano é o melhor nome. Eu vou botar o Thiago, velho, na moral. Eu vou botar o Thiago Cheiro Orégano também. Como o Henrique falou. Caralho, o Thiago, tá até errada. Na moral. Nossa, velho. Não. Eu queria botar GTA. Eu queria ficar... Ah, vou cair, vou cair. Nossa, velho. Aff, mano. 20 trolei. Eu acho que o comando do GTA vai ser 20 trolei em vez de 20 roubei. Porque, caraca, tá tenso, hein? Não tem como mudar. Não tem como mudar. Ah, então é. Agora é, agora é. Não, velho. Nossa, mano. Eu odeio essa corrida, mano. Na moral. Você vai ter que destruir teu cobrido, Thiago. Depois vai ter que criar outro. Agora que o Henrique ensinou, agora tá indo. Tá quase. Tá quase, né? É nóis, Ritor Ribeiro. Adson. Sabe, Adsonzuna. Ficou em 180 mil, cara. Tá em 720. É o máximo da live, brother. Não tá dropando o frame, não. Não, velho. Eu cheguei muito perto de conseguir agora, velho. Na moral. O Thiago vai mudar essa live em 4K. Nossa, consegui. Consegui. Não. Consegui. Ô, Thiago. Ô, Thiago. Mas fique rápido. Fique rápido. Tem uma espiral, mano. Mano, mas eu não consigo bater no cantinho lá e coisar, mano. Na moral, mano. Não consigo bater no cantinho assim. Eu não consigo dar essa raspada, mano. Eu não consigo dar essa raspada, mano. Thiago. Chupa pra conseguir, Thiago. Eu tô com a boca do caralho. Caraca, velho. Que insano, cara. Que insano, cara. Eu tô... Que insano, cara. Passei pra lá, merda. Perdi o secco, não foi? Pô, viu? É só fazer isso aí. Encostar no bagulho. Perdi o negócio? Perdi. É, mano. Que insano, cara. Cara, eu fui sem mexer no... No L2, sei lá, mano. Que insano, que insano. Eu não perdi nada, velho. Você não pode mexer. Você não pode mexer. Eu sei, mas eu caí, mano. Que insano, mano. Que insano. Mas eu não consegui, não. Eu perdi o seccoint. Não é automático isso aqui, velho. Tem que ser automático. Ok? Ó, segura, segura, segura. Vai, vai. Não vai. Ah, tinha que explodir meu carro mesmo, cara. Que insano, velho. Que insano, hein, galera. Insano no level foi da puta, né? Entendi, 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 galera. Nossa, velho. Na moral, eu segurei o Array 2. Eu não fiz nada, mano. Eu não fiz nada, velho. E eu fui jogar na primeira. Eu tô na segunda. Eu tô na primeira. Eu tô na segunda. E minha rola. Resquit, não. Resquit, não. Resquit, não. Calma aí, Henrique. Não, eu não dei risco. Tu viu lá, Henrique? Tu viu lá, Henrique? Henrique, Henrique. Henrique daqui, cara. Eu vi, eu tô na sua câmera. O cara aí, ele vai dar risco. Tá ligado no mó. Ah, mano. Que cara de boom desse aí, velho. Que cara da fusca aí, não? Espera, olha. Que cara tá forrando. Ô, Thiago, você vai fazer outra live de GTA? É fácil, se a galera gostar... Para! Toma, Henrique. Não se prejudica, mas... Cara, a tua, hein. Pra mim prejudicar, mano. Tu tava na reta, velho. Na moral. Tava nada. Tu ia me rodar. Tava na reta, mano. Tu tava na reta, velho. Tu ia me rodar. Não é o vento no vermelho, é o vento no preto. Ele tá trolando o povo aí. Pô, já dá a resposta, Thiago. Você não vai conseguir, não. Você vai ter sim, você não vai dar necessidade. Não! Eu acho que eu tava pensando nisso. Mano, esse diabo ficou parado aqui, velho. Na moral. Não, velho. Que que esse... Acho que é Diogo, sei lá o que aqui, velho. Que que esse cara? Agora... Pô, ele não tá parado não, mano. Ele tá... Não sei o que esse cara, eu não sei. Ah, mano. Que vacilão, velho. Calma. Não, velho. Tá, dá o virado. Você não precisa virar analógico pra ele virar. Porque senão ele não consegue dar o... Agora eu vou virar pro dele. Hum? Como é que é? Ah, velho. Tipo, ele gira sozinho. Você não precisa virar analógico na hora. Não, atrapalhe não. Não, ele não consegue ficar inteiro. Fica aí, é. Calma aí. Ah, vacilei. Mano! Eu não te encostei, mano. Eu não te encostei, na moral. Não, meu carro deu uma pirueta. Depois que bateu no teu, tu não me encostou, não. Na moral. Eu não me encostei. Eu não te encostei, na moral. Deixa eu erguer um pouquinho. Dá um espaço. Agora eu vou. Não, velho. Eu vou dar um jeito de roubar, velho. Foda-se. Nossa, mano. Que corridas de viados, velho. Agora, Henrique. Henrique, agora. Agora, hein, galera. Vamos lá, galera. Só tô aqui. Não tô fazendo nada. Não tô fazendo nada. Nada, 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 nada. Agora é nós. É nós, é nós, é nós. Passei, 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 passei. Pegou. Passei. Pai, caramba, velho. Peguei, rapaz. Não, eu quero agradecer ao meu pai, à minha mãe. A todos que confiarem em mim. É o Henrique que também confiou em mim, estava dando a minha dica. Eu quero agradecer ao meu pai, à minha mãe. Eu vou pra próxima volta agora, é nós. Vamos lá, vamos lá. Eu tô tentando roubar aqui na corrida, velho. É, mano. Tô dando uma volta na cidade pra pegar o checkpoint, né, seu bundão. Né, seu bundão? Fala pra mim. Não. Eu não vou xingar a sua família, velho. Porque eu se desenho e respeito. Eu sou uma pessoa respeitável. Cara, quem é que invocou o Gugu do mal aí, velho? Na moral. É TETRA! Falta mais uma volta, falta mais uma volta, galera. Calma, não acabou não. Mas agora eu vou passar de primeira. Pode apostar que eu vou passar de primeira agora. Vou passar de novo. Vou passar de novo. Ô, Madara, não termina pra não começar o NC. Não, tem seis pessoas, pô. Não, mas se ele terminar, começa a tocar. Ah, tá, entendi. Então, espera um pouquinho, Madara. Se eu chegar aí, eu deixo que eu ganhar. Não, mas você pende o rapo, velho. Se eu estiver perto, eu vou passar um checkpoints, velho. Foda-se. Ah, acho que é só tudo quarto. Eu já passei a primeira. É só... Eu vou passar de primeira isso aqui também. É só você completar aí. Nossa, que viagem. Vamos passar isso aqui de primeira, mano. Vem, vem. Saca só, saca só. Se não tiver ninguém no meu caminho, eu vou passar de primeira, velho. Vê só, galera. Acompanha aí, galera. Acompanha aí. Acompanha aí. Acompanha aí. Bora, agora vai. Vamos de primeira, vamos de primeira, vamos de primeira. Batidinha. Passa aqui. Bata aqui. Quase. De segunda, de segunda, de segunda, de segunda, de segunda. De segunda. Calma. Tô tentando passar essa porra faz meia hora, gente. É, eu tô muito noob, na moral. Cala a boca. Não. Não, Fred. Nossa. É, eu fui... É, eu vou terminar, na moral. Calma, calma. Agora vou. Vou passar de novo. Passar de novo. Passar de novo, galera. Fala aí que ia ser de segunda. 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 Vai, 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 moleque. Vai, moleque, vai, moleque. É tetra. É tetra. É tetra. É tetra. É tetra. Peguei, 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 peguei. Peguei, peguei. Peguei, vai, vai, Madara. Pode passar, pode passar. Tá, tá. Cara, nem pra servir só de moral. Chupa esse NC aí, Ergon. Eu também vou levar o NC agora. Toma um NC. Toma um NC. Eu vou tomar NC, mano. Eu tenho que correr em tudo o tempo, mano. Todo meu trabalho foi em vão, cara. Todo meu trabalho foi em vão, cara. Vitória é moral, gente. Vitória é moral. Vão, não. É nóis. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau.